Olha aí galera, fui fazer uma manobra ali no Bob, e estraguei o beice dele, bati o beicinho aqui dele, e aí quebrou, e aí eu descobri que na verdade já tava mais quebrado ainda, deixa eu filmar pra vocês verem aqui, olha aí o que eu descobri, já estava quebrado aqui, tá vendo aqui, já estava quebrado, passados uns arames, e aí, ficou bem feio isso aqui, né? Aí agora o meu amigo ali que sabe mexer com fibra, vai me ensinar e vai ensinar vocês aí, ó, como que faz um reparo desse, ó, com a fibra, dizendo ele que é mega fácil, aí eu comprei esse adesivo aqui, né, carbono, e esse camarada aí vai ensinar a nós fazer, ó, vai ensinar eu e vai ensinar vocês, ó, olha aí, ele falou que é facinho de fazer, aí aqui, ó, já estava quebrado, mas agora a gente arrancou toda a parte velha, ó, olha aqui, a parte velha nós retiramos, e aí agora eu tô fazendo aqui a lixada aqui, e eu vou mostrando o passo a passo aí pra vocês, como que deixa isso aí bonito, que o base dele ficou muito feio, olha aí, ó, fizemos esse molde aqui de papel, né, que aí tiramos o copo lá da outra ponta, colocamos uma folha de papel, riscamos com a caneta, e colocamos esse molde aqui, ó, aí já lixei aqui, né, pra abrir um pouco mais, e daqui a pouquinho vamos começar a trabalhar aqui, vamos ali procurar ver se a gente acha um pincel. Olha, o bom de você pedir pra pessoa te ensinar, é que pra te ensinar ela precisa fazer, né? É, você vai meter a mão e fazer. Primeira coisa é limpar a área. É, e aí, diga-se de passagem, o cliente não tem um pincel, entendeu? Aham. Aí tem que pegar com outro vizinho o pincel. E a tesoura? E a tesoura... É o outro vizinho. Mas tem que ser boa. É. E não é que você tem que pintar de preto não, tá? Olha, é mais gente olhando do que gente trabalhando. É, olhar é bom demais, né? Agora quando vai pegar a mão. Aí a pessoa vai colocar no comentário aí, entendeu? Mas tem que pintar de preto não, é porque o pincel tá sujo de preto. Ah, tá, não tem que pintar não? Não, e a gente tá num lugar aqui que não tem nada, então... Vai com o que tem. Nós faz com o que tem. Olha aí, ó. Ontem vocês viram, nós passamos a fibra, né? Fizemos aquele trabalho. Daí nós passamos aqui a fibra, né? Deixamos secar. Daí agora dá uma primeira lixada aqui, ó. Eu vou estar mostrando pra vocês o processo aí. Mas já ficou bem resistente aqui, ó. Bem firme. Agora a gente vai finalizar isso aqui pra mostrar pra vocês. Olha aí como que ficou, galerinha. Olha que serviço bem feito. Não dá nem pra perceber. Olha. Ó. Vou filmar de um lado. Ó o outro lado. Mostrar o outro lado pra vocês verem, ó. Olha aí. Esse é o lado que nós não mexemos. Olha aí. E esse é o lado que nós arrumamos, ó. Olha aí que serviço bem feito, ó. Comprei o adesivo, colei o adesivo. E é isso aí. Se caso você tiver precisando fazer algum reparo aí. E não só em carro, né? Dá pra usar essa fibra, né? De várias maneiras. Depois vocês vão ver mais pra frente. A gente vai fazer a reforma do banheiro. E a gente vai explicar o porquê que estamos reformando o banheiro. E no piso do banheiro a gente vai usar essa mesma fibra. Então, segue aí. Se inscreve no canal pra mais vídeos, beleza? E eu vou estar mostrando pra vocês como que vai ficar o nosso banheiro. Antes e depois da reforma, usando essa mesma fibra aí. Show de bola? E até mais. Tchau.